Alô, quarto ano! Vamos, então, darmos continuidade nessa semana. A Cristina está aqui com saudades, querendo que vocês também se cuidem, ok? E em casa vamos encontrar eu aqui e vocês aí, unidos nas nossas atividades, tá bom? Então, em português, nós vamos apanhar nosso módulo 3, na página 66, e vamos estar falando sobre graus do adjetivo, que pode ser comparativo ou superlativo. Adjetivo, vocês já lembram, né? Adjetivo são as características que nós damos ao substantivo, são qualidades que damos ao substantivo. Agora, graus do adjetivo, nós podemos estar comparando os adjetivos ou supercomparando. Vamos ver como é que é isso. Você já sabe o que são os adjetivos. Agora, você vai aprender como empregar, como usar os adjetivos para indicar comparação e para intensificar características. Veja a cena a seguir em que Narciso observa seu próprio reflexo na água. Depois, leia as três frases que acompanham a cena. Vamos lá. Narciso estava mais pálido. Mais pálido que seu reflexo. Frase 2. Narciso está tão pálido quanto seu reflexo. Frase 3. Narciso está menos pálido que seu reflexo. Primeiro, vamos identificar onde está aí o adjetivo. Nós temos aqui, adjetivo é o pálido. Pálido é o adjetivo. Nós estamos comparando, então, o Narciso com o seu reflexo no rio. Correto? Bom, então, vamos contornar aqui primeiro os adjetivos. Pálido, pálido, pálido. Bom, agora vamos agora numerar os quadrinhos de acordo com as frases acima. Com a frase 1, eu estou, indica que a palidez de Narciso é superior mais que a palidez do reflexo. A frase 2, aqui em cima, indica que Narciso e seu reflexo são iguais na cor, que quando fala tão pálido quanto. E a frase 3, indica que a palidez de Narciso é inferior à palidez do reflexo, quando fala que está menos pálido que seu reflexo. Então, com base na atividade anterior, sublinha a frase que corresponde adequadamente à cena. Então, nós temos aqui, vocês vão voltar à resposta que está na página anterior. Vamos agora fazer aquela ligação usada na comparação. Então, nós temos tão quanto aqui, igualdade. Quando uso as expressões mais do que, estou comparando em forma de superioridade. E, quando falo menos do que as expressões, estou comparando com a comparação de inferioridade. Então, dizemos que o adjetivo usado para comparar duas características de um mesmo ser ou comparar dois ou mais seres está no grau comparativo. Bom, há três tipos de grau comparativo. De igualdade, de igual para igual, de superioridade e de inferioridade. Vamos ver quais são as expressões que nós usamos para comparar e para identificarmos. Primeiro, na igualdade, usa a expressão tão quanto. Então, vai ficar a menina é tão alta quanto o menino. O adjetivo aqui é alta, vou usar o adjetivo em todas as frases. Aqui é o adjetivo. Agora, vou comparar. De igualdade, é tão alta quanto o menino. Superioridade, a menina é mais alta que o menino. E de inferioridade, a menina é menos alta que o menino. Bom, então, isso aí ficou fixado. Igualdade, tão quanto. Superioridade, mais que inferioridade, menos do que. Agora, em uma comparação, temos os adjetivos bom, mal, grande e pequeno. Não se pronuncia mais bom, melhor de bom, mais mal, mais grande e nem mais pequeno. Não existe. O que nós vamos utilizar são os superlativos. Quais? Para substituir esse mais bom, vamos usar melhor. Para substituir mais mal, vamos usar pior. para substituir mais grande, que não se existe, ou mais maior, vamos substituir por maior somente. E mais pequeno em menor. Então, vamos ver nas frases. Este time é melhor que aquele. Pior. Este livro é pior que aquele. Mais grande. Não se faz. Vamos botar maior. Meu pé é maior que o seu. Menor. Sua bicicleta é menor que a minha. Leia as frases a seguir que indicam o estado físico do personagem Narciso. Narciso estava muito cansado e Narciso, então, estava cansadíssimo. Então, eu usei o adjetivo cansado com duas palavras, muito cansado, e usei o adjetivo com a sua palavra, cansadíssimo. Como eu falei na página seguinte. Bom, dizemos que o adjetivo usado para intensificar a característica de um ser está no grau superlativo. O grau superlativo pode ser formado por uma palavra, o passeio do sítio foi divertidíssimo, ou por duas palavras, o passeio do sítio foi muito divertido. Ok? Vamos ver, de acordo com a cor, vamos completar com as expressões correspondentes. De azul para igualdade, de vermelho para inferioridade e de amarelo para superioridade. Então, de amarelo, Augusto é, vou usar com a expressão, mais rápido do que ou que pau. Vermelho é grau de inferioridade, então, vou usar a expressão menos, né? Sandra é menos calma do que Juliana. azul é de igualdade, Jean é tão tranquilo quanto Pedro. E de azul, também de inferioridade, a pera é tão gostosa quanto a maçã. Aqui, vou usar essas duas putas, aqui vou utilizar uma frase, eu posso dizer que a maçã é menor que a melancia ou o contrário, eu posso dizer que a melancia é maior do que a maçã. vamos empregar agora aqui o grau superlativo, aqui o exemplo, Então, o suco é gostoso, de duas palavras, o suco é muito gostoso, com a palavra só, o suco é gostosíssimo. Quando você quer usar a expressão, a terminação íssimo, é com dois S e tem o centro agudo, íssimo, não esqueça. Hoje está quente, hoje está muito quente, então, hoje está quentíssimo, o livro está barato, o livro está muito barato, então, o livro está baratíssimo. Vamos completar aqui relacionando, feroz, então, vai ficar muito feroz, ferozíssimo, bom, muito bom, boníssimo, simples, muito simples, simplíssimo, baixo, muito baixo, baixíssimo. Vamos ver aqui outros, é, grau, outros adjetivos no grau superlativo. Vamos tentar, vamos passar para o grau normal. Amicíssimo, de amigo, facílimo, fácil, lindíssima, lindo, dulcíssimo, doce, antiguíssimo, antigo, velocíssimo, veloz, felicíssimo, feliz, e utilíssimo, útil. Ok? Página seguinte, temos aqui, um verbete explicando, da enciclopédia, falando mais sobre o cão, vocês vão ler aqui, a tradução do cão, que o cão pertence à família também, do coiote, do lobo, da raposa e do chacal, falando como é o comportamento dos cães, quando eles querem demarcar terreno, eles fazem, costumam fazer xixi, nos lugares, que eles são também, eles gostam de latir, rosná, para demonstrar seus sentimentos também, tá? Aqui, vocês vão encontrar aqui no quadrinho, no diagrama, os quatro animais que fazem parte da família do cão, que é chacal, aqui na horizontal nós temos o chacal, horizontal o lobo, raposa, vertical nós temos o coiote. Agora escreva nas linhas que nós achamos, chacal, coiote, lobo e raposa. Segundo o verbete, em que lugares os cães vivem? Eles podem, vivem como animais de estimação, de guarda, de trabalho, ou ainda, solto na natureza, como no caso dos cães selvagens. Explique como os cães demarcam seu território. Eles demarcam seu território de duas formas, ou urinando e esfregando-se nas coisas. Bom, balançar o rabo de verde e de rosná de amarelo, enquanto o comportamento dos cães. Indica que os cães se sentem ameaçados, e vão fazer o quê? Vão rosnar. Em caso aqui, de amarelo. Indica que os cães estão felizes, satisfeitos, eles vão balançar o rabo. Vamos pintar aqui de verde. Vamos fazer, então, de acordo com os intertítulos, a função é, da introdução, apresenta o assunto do verbete. Onde vivem os cães? Informa onde podemos encontrar os cães. comportamento traz informações sobre a forma de se comunicar dos cães. Com base na resposta anterior, qual, então, a importância de um intertítulo em um verbete de ciclopédia? Hoje, intertítulos organizam os assuntos do verbete. Os cães demarcam o território e marcam sua propriedade urinando, fazendo xixi. Isso quer dizer o quê? Esse clico está aqui entre parênteses. Qual a função aqui dos parênteses? Explica uma informação apresentada anteriormente. No caso, estou explicando o que é urinando. Quer dizer, fazendo xixi. No verbete, há hiperlinks, termos de destaque que, ao serem clicados ou tocados, não acessa a outra página na internet. Por exemplo, por todo o mundo, as pessoas têm cães como bichos de estimação, animais de guarda ou de trabalho. O que o leitor acessa quando clica ou toca nesse hiperlink? Mais informações sobre animais de estimação. Com que objetivo o verbete de enciclopédia Lido foi produzido? Trazer informações diversas sobre cães. O verbete Lido foi publicado em uma enciclopédia online. Então, concluímos que o verbete de enciclopédia tem por objetivo apresentar informações sobre determinado assunto. e as enciclopédias podem ser impressas ou online. Certo? Então, terminamos por aqui. Até a próxima, meus amores. Basta apertar de vocês, continuem se cuidando. Ok? Beijos, beijos. Obrigado.